Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Hoje nós teremos um vídeo que trata tanto de Astrologia quanto de Tarot. Vou sempre que possível reunir essas duas áreas, que são duas áreas que eu gosto demais, e tenho estudado bastante as duas, junto com vocês aqui, como vocês sabem. E trata-se de uma resenha de dois livros de um mesmo autor, que é o André Mantovani, que escreveu esse livro, Os Astros Guiam o Seu Destino, e este livro de Icon Tarot, junto, que é Tarot Arquetípico. Então ele tem uma abordagem tanto na Astrologia quanto no Tarot, relacionada à Psicologia Ingiana, por ele ter pós-graduação em Psicologia Analítica. Então, fiquem conosco, segurem aí que nós vamos falar isso tudo, que nós vamos fazer essa resenha logo depois da nossa vinheta. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre o livro de Astrologia, Os Astros Guiam o Seu Destino. Este livro, há muito tempo que era para eu fazer uma resenha, porque ele é um livro que eu gosto demais, mas ele é um livro que acertou em cheio em muitas coisas que eu estava buscando, de informações, porque eu sugiro isso para vocês que estão estudando Astrologia, que façam isso que eu vou falar para vocês agora, que eu fiz e funcionou muito bem. Não é uma questão de norma que todo mundo tem que seguir, etc., mas é uma sugestão, porque funcionou para mim, e acredito que deve funcionar para a maioria das pessoas. É fazer o mapa astral de vocês e estudar Astrologia com base no mapa de vocês, analisando, interpretando, vendo o que cada livro fala sobre as posições dos planetas nos signos, a posição dos planetas nas casas, a posição dos planetas entre si, formando aspectos, enfim. E todas as outras análises que são necessárias para se fazer, dos elementos, a disposição das coisas, onde estão os regentes das casas, enfim. Tudo isso é importante que vocês analisem na hora de fazer a pesquisa de vocês para com vocês, e isso vai ajudar muito a vocês assimilarem um pouco mais como é que se deve fazer uma interpretação de um mapa, para ajudar vocês a perceber como que se expressa a linguagem astrológica dentro de uma perspectiva de análise comparativa com a sua própria psiquê, com a sua própria personalidade, que ninguém mais que você conhece essa personalidade. E o que é curioso é que vocês também vão perceber coisas que vocês também não notam, que estão na sombra, que estão no inconsciente, que de quebra vai ajudar vocês também a aprofundar nesse autoconhecimento. Então, por isso que é preciso ter cuidado também, para de cara não achar que não está coincidindo, porque muitas vezes uma análise precisa ser feita no seu conjunto. Não dá para analisar um mapa só com a posição de um planeta num signo ou de uma casa, só, sem analisar a relação, a interação dele com os outros. Então, analisar o ascendente, o descendente, o meio do céu, o fundo do céu, tudo isso exige uma compreensão profunda. Eu estou preparando, inclusive, uma pequena palestra, que eu colocaria entre os vídeos de astrologia, que é sobre as casas astrológicas à luz da psicologia analítica. Já está em fase final, a gente complementando as informações, mas acho que vai ser muito útil para vocês, como está sendo útil para mim. E acho que vou fazer isso também na perspectiva dos signos, dos signos e dos planetas, e depois dos planetas, dos signos e assim por diante. Assim como eu tenho feito com o tarô, mostrando um pouquinho sobre cada arcano, e cada vídeo sendo um arcano, e logo em seguida fazendo a abordagem Jungiana. Na astrologia não precisa ter uma separação, porque a abordagem Jungiana é a que se desenvolve muito hoje. Então, a associação com Jung na astrologia é quase impossível de se fazer, é quase impossível de deixar de ser feito, porque há um casamento perfeito. Haja visto que muitos consideram, veja bem, por conta até do envolvimento de Jung com a astrologia, que a psicologia teve que foi construída com base na astrologia também, assim como foi com base na alquimia, como foi com base na cabala, e uma série de outras experimentações que ele fez, com as religiões comparadas e com as mitologias comparadas. Mas vamos à nossa resenha. Eu começo falando que esse livro aqui, como eu já disse, ele realmente trouxe informações que casaram perfeitamente com a minha análise, a análise do meu próprio mapa astral, e eu fiz isso com vários livros, tentando encontrar as questões, as colocações relativas às posições planetárias, aos signos, às casas e os aspectos em cada livro, e eu encontrei, não é assim que os outros estavam errados, todos eles tinham sempre um fundamento, porque são baseados na própria filosofia e na teoria da astrologia. Mas o que eu notei nesse livro é que ele tinha uma explicação um pouco mais psicológica e um pouco mais flexível, flexível a ponto de a gente entender a essência do que cada ensinamento astrológico tem a nos dar, com base no mapa, e isso foi o que ajudou bastante por ele não ser tão radical nas interpretações das palavras-chaves, como se fossem coisas inalteráveis, ou coisas que não precisavam ser vistas de acordo com a situação, ou de acordo com a personalidade, ou a vida da pessoa, ou como aquilo se encaixaria na vida da pessoa. Então, eu acho que ele faz um trabalho muito bom nesse sentido. É um livro que eu vou mostrar agora, daqui a pouco, para vocês, página por página, mas eu quero dizer a vocês que ele tem todas as informações, não falta nenhum assim, em relação ao que você precisa aprender quando está começando, e também quem quer, digamos assim, revisar ou complementar as informações com algumas coisas que ele traz de novo, de informações boas, e eu acho que, como alguns livros, às vezes faltam falar dos aspectos, outros faltam falar das casas, outros não incluem, por exemplo, o Kiron, alguns não incluem Lilith, ele inclui também. Então, ele acaba sendo completo, porque ele traz até mesmo essas duas figuras, um que é um asteroide e outro que é um ponto calculado, e que a gente não pode deixar de incluir atualmente, na Astrologia Contemporânea, essas duas informações, e ele traz aqui. Apesar de, como eu disse a vocês, ele trazer uma informação bem arquetípica, não é à toa que nesse aqui ele não fala de Astrologia Arquetípica, mas ele fala que a Astrologia Prática é para descobrir o propósito da sua vida, é o subtismo. Mas a gente percebe que ele tem um viés, digamos, da Psicologia Analítica muito forte, e ele faz essas análises quando ele estuda, quando ele fala da Astrologia. Então, é uma Astrologia Psicológica, diríamos assim, que é a que ele aborda, e eu sinto que ele, de certa maneira, quando faz essa abordagem, ele consegue chegar bem a fundo nas suas colocações, não é superficial, mas o que eu quero dizer também é que ele, além disso, ele também traz tabelas que sintetizam, que simplificam, que dão a gente uma didática interessante, que dá ao livro uma didática interessante, mostrando que ele está preocupado com essa questão, e com uma qualidade gráfica muito boa, o livro é colorido, então, algo que a gente nem vê comumente na Editora Pensamento. Tanto não ver autores brasileiros, não é muito comum, não é que não existam, existem alguns, mas não é o mais comum, e, além disso, com essa qualidade capa dura, que até hoje a Editora Pensamento está investindo mais nisso, mas não em tempos atrás, e com uma qualidade gráfica interessantíssima, que vocês vão ver quando eu mostrar logo mais aí o livro de frente a frente com vocês, tá? Então, vamos aproveitar e ver logo esse livro, para vocês conhecerem ele página por página. Então, vamos dar aqui uma olhada por dentro no livro Os Astros Guiam o Seu Destino, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, vendo essa guarda aqui, essa parte inicial, com ilustrações aqui, né? Na verdade, eu vou ver até de quem são as ilustrações, porque eu até pensei que fosse a mesma dos dois livros, mas aqui a gente tem, né? Design da Capa, Lucas Campos, Índice 6, Design Editorial. Índice 6, na verdade. Bom, aí a gente tem aqui uma citação de, né? Uma epígrafe, né? Citação de Herman Hesse. Nada posso lhe oferecer que não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a formar visível, a tornar visível o seu próprio mundo e isso é tudo. Interessante. Então, aqui as dedicações e tal e o índice, né? O sumário, né? A gente tem uma breve história da astrologia, são, na verdade, três, deixa eu ver, são, na verdade, nove capítulos, né? Então, a gente tem breve história da astrologia, o que é o mapa astral, os signos do zodíaco, aí tem subcapítulos com os signos do zodíaco, bem organizado o livro, né? Aí tem o capítulo quatro, luminárias e planetas, aí tem subcapítulos com os luminárias e planetas, depois o capítulo cinco, as casas astrológicas, cada casa astrológica aqui indicada com sua página, aí nós temos, depois, o capítulo sexto, que é dos aspectos, capítulo sete, Quiron e a ferida sagrada, capítulo oito, Lilith, a deusa que nos habita, capítulo nove, a roda da fortuna, o pote de ouro no fim do arco-íris, que é uma parte também calculada, uma parte astrológica, e aí tem o pós-fácil e referências bibliográficas. Vamos passar um pouquinho rápido aqui, já que a gente descreveu pelo índice do conteúdo, vamos passar rapidamente, só para vocês terem uma ideia do livro como um todo, da aparência dele, do visual dele, que eu acho que isso aí vai ser fundamental para vocês decidirem também, para a escolha, além do conteúdo, obviamente. Então, vocês viram que o livro é repleto de tabelas, então a gente encontra aqui tabelas que mostram os planetas em cada signo, os planetas também nas casas, e depois a gente tem informações que são de consulta rápida, bem interessante, então isso é válido para vocês consultarem. Além disso, ele não é só formado de tabelas, porque ele tem os textos explicando a interpretação dos signos, dos planetas, dos aspectos e tudo mais. Então, acho que é super interessante esse livro, porque ele é compacto, mas ao mesmo tempo é um livro que acaba sendo abrangente, ele não é completo, obviamente, porque não existe livro de astrólogia completo, porque a astrologia é um assunto, é um tema tão profundo, tão cheio de sub-temas, sub-divisões, que a gente não tem um livro só capaz de reunir todas essas informações, mas ele, eu considero, um dos mais completos para quem está querendo aprender a gama toda das informações sobre a astrologia. Bom, agora vamos falar do livro Tarot Arquetípico. Este, eu demorei um pouco para comprar, apesar de ter gostado muito do livro de astrologia, não só porque ele tem um preço um pouquinho salgado, vocês vão ver se vocês forem procurar na Amazon, mas por outra razão muito simples. Ele, na verdade, tem um tarot, que eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu mostro, como vem na caixa, depois eu mostro o próprio, as estampas, as ilustrações, que vai ser importante comentar, mostrar para vocês sobre ela. na verdade, primeiro eu vou dizer o que me fez demorar de comprar esse livro, primeiro foi o preço, e segundo, porque eu não me, vamos dizer assim, identifiquei muito com as ilustrações das cartas, essa é a verdade. Não que elas sejam feias, não, eu gosto, acho bonitinho, acho engraçadinho, bem lúdica, e a intenção é essa mesmo, o próprio Mantovani, eu vi um vídeo dele, que até vou deixar aqui na nossa descrição, o link desse vídeo que eu falo, que ele comenta o Tarot Arquetípico, que foi lançado no ano passado, em 2023, e esse vídeo é do ano passado, em 2023, de oito meses atrás, quando eu estou fazendo essa gravação, então, ele comenta que a artista pediu a ele para que ela desse o, imprimisse sua arte, o que eu achei excelente, adorei isso, gostei muito dessa atitude dele também, de ter respeitado a estética, a poética da artista, e ela fez de acordo com a sua poética, dando esse lado lúdico, que eu achei fantástico também, o próprio princípio de buscar esse lado lúdico, de a gente se identificar com um pouco da infância, e eu vou mostrar daqui a pouco também cada carta para vocês, mas a questão é que eu já tinha nos meus tarôs preferidos, já tinha aqueles que tinham alguma referência mais forte ainda no Rider-Waite, ele segue o Rider-Waite-Smith, a linha de Rider-Waite-Smith nos desenhos, nas ilustrações, com uma simplicidade invejável, incrível, nas ilustrações e tal, mas a questão é assim, que eu acabei não me identificando tanto com o desenho mais humorístico, o desenho mais estilizado, assim, dentro de uma perspectiva tão lúdica assim, não sei se é porque eu tenho uma síndrome de Poe, talvez, ou um arquétipo Poe muito avançado, e isso me faz até confrontar com esse lado meu, que é lúdico, mas não gosta de deixar isso tão explicitado, como se fosse algo meio escondido, meio guardado dentro de mim, e eu acho que, de alguma forma, esse aspecto foi o que influenciou a minha não preferência de usar esse tarô, que eu já até experimentei usar, não vou deixar de usar algumas vezes, pretendo usar algumas vezes, então, assim, não é uma coisa assim, tão, de reação tão forte, mas, não é o meu preferido, né, então, de certa forma, isso demorou um pouco, mas eu vou dizer também o motivo por que eu cumpri, no fim das contas. Primeiro, porque eu achei muito, muito coerentes as colocações dele no livro Astros, né, que guiam o seu destino, e achar que ele tem uma abordagem que é baseada na experiência dele também, e isso ajuda bastante a gente a enriquecer o nosso conhecimento com a experiência que o outro já teve, com a experiência que o outro teve, confirmando uma série de coisas que ele mesmo já encontrou de informações, porque a gente começa a aprender na Astrologia e Tarô, estudando nos livros, de preferência em vários livros, não fiquem presos a um livro só, porque muitas vezes você enriquece com a informação da experiência de outro, esse é um ponto, segundo, porque você vai até encontrar muitas vezes divergências, e essas divergências vão ajudar vocês perceberem o cerne da questão por trás do que está sendo explicado. Então, se um foca numa questão ou utiliza determinada palavra-chave como manifestação, como expressão daquele saber, daquele conhecimento, e outro usa outra, você acaba tentando buscar o que há de comum entre essas duas colocações, e quando você busca regular o que há em comum entre essas duas, você acaba descobrindo a essência, e descobrir a essência, vamos dizer assim, até o lado arquetípico dessas informações associadas ao Tarô e à Astrologia, vocês conseguem fazer uma interpretação muito mais autêntica, não já, digamos assim, contaminada com a leitura de outros, a leitura que outros já fizeram e da manifestação mais direta que cada um fez em relação a esse saber, então é importante que a gente entenda isso, perceba isso, descubra essa essência, porque descobrindo essa essência a gente vai realmente ter a chave para compreender aqueles ensinamentos, tanto do Tarô, essas duas artes divinatórias, quanto na Astrologia, quando aparecerem situações como planetas nas casas, planetas nos signos, um Tarô ou um arcano maior, um arcano menor junto de outro ou numa casa específica, numa certa tiragem, numa posição específica, numa certa tiragem, então todas essas interpretações serão muito mais abertas à intuição da situação específica, abertas à intuição que vem para focar na situação que está em questão, que está sendo analisada, então fica mais fácil isso acontecer quando a gente tem a ideia essencial, a ideia primordial, a ideia arquetípica que está por trás dos arcanos, e das situações astrológicas, certo? E outra coisa que eu quero dizer que é importantíssima do motivo por que eu comprei esse livro, além de ter encantado com a coerência do autor, com a praticidade dele nas explicações, o entendimento do Tarô dentro da Astrologia, primeiramente, numa perspectiva bem direta de aplicação direta na consulta, na busca de autoconhecimento, e aí entendi que isso iria acontecer no Tarô também, esse foi o primeiro motivo, mas o segundo motivo foi, sabe aqueles vídeos que a gente encontra na Amazon, as pessoas explicando sobre a compra, sobre o que gostaram, eu li algumas delas, e vi por dentro algumas partes do livro também, porque a Amazon permite também você olhar, e eu vi como o livro é didático, como o livro esquemático, e também ao mesmo tempo completo em informações, então enriqueceria muito o que eu já tinha estudado e complementaria muito informações de outros livros que eu tinha, não é um livro que repete os outros que a gente já tem, os manuais, aí com isso eu não estou querendo dizer que os manuais são ruins, que os manuais são dispensáveis, mas na verdade eu quero dizer que esses manuais que servem de base para a gente aprender são complementados e muito enriquecidos pelas experiências do André Mantovani que ele traz neste livro aqui, então acho que é muito válido a gente estudar esse livro, como subtítulo ele coloca um estudo sobre as correlações simbólicas dos 72 arcanos com a psicologia analítica de Carl Gustavo isso já desde o início me encantou e fez com que eu ficasse o tempo inteiro em dúvida se comprava ou se não comprava até que cheguei à conclusão de que eu deveria comprar e não me arrependi, não me arrependi, comprei até ele junto com outros que eu ainda vou fazer resenha também e com alguns baratos, alguns pecs também que eu adquiri e portanto eu recomendo a vocês a leitura desse livro, agora vamos ver como é que é ele o aspecto dele diretamente vendo assim frente a frente eu quero mostrar agora vocês por dentro aqui o livro Tarot Arquetípico eu sei que nem todos que gostam de Astrologia gostam também de Tarot mas acho que é interessante vocês darem uma chance para esse livro também porque ele tem uma conexão muito forte Astrologia e Tarot tem uma conexão muito forte e tanto quem principalmente quem estuda Tarot saber um pouquinho de Astrologia é muito importante e saber quem estuda Astrologia saber um pouquinho de Tarot também acaba sendo legal por conta dos arquétipos que tem em comum que a gente encontra e que o conteúdo do Tarot que tem de informação que enriquece na hora da gente fazer uma leitura da Astrologia então os dois são tão complementares que não é à toa que a gente encontra muitos astrólogos que são tarólogos e tarólogos que são astrólogos e muitas vezes fazendo as duas coisas numa consulta fazendo até um pacote quando faz esse tipo de consulta aqui vocês podem ver até a foto do André Mantolvani sobre esse livro eu quero lembrar mais uma vez que tem na descrição um link do próprio autor falando do livro comentando sobre o livro aí tem aqui a dedicatória e o sumário eu vou diferente de alguns outros de outras resenhas que eu saio explicando e lendo cada capítulo esse é um livro mais grosso e também eu estou dividindo essa resenha com dois livros então eu vou para ser mais rápido eu vou comentar sobre o conteúdo no sumário depois a gente vai passar as páginas um pouco mais rápido na edição então agradecimentos apresentação prefácio introdução aí no capítulo 1 a gente tem definição origem história do tarô aí tem definindo tarô buscando as origens do tarô aí no capítulo 2 tem aqui um glossário tem o tarô e o esoterismo moderno no capítulo 2 a gente tem o tarô e o inconsciente as origens da psicologia analítica Jung um psicólogo místico aí o capítulo 3 arquétipo símbolo e sincronicidade no tarô o mundo das formas e as imagens arquetípicas capítulo 4 a dimensão simbólica do tarô capítulo 5 os arcanos maiores sentido geral significados despertar interior simbologia as cores o arquétipo aspectos mitológicos aí tem todos os arcanos maiores aí você tem o capítulo 6 arcanos menores e as quatro dimensões da vida falando dos nipes aí tem cada naipe mostrando aqui o de paus o de ouro o de espadas e aqui na outra página o de copas aí no capítulo 7 você tem interpretação e métodos capítulo 8 aspectos práticos para a leitura do tarô e o capítulo 9 esclarecendo dúvidas as perguntas mais comuns relacionadas a leitura do tarô ele deve ter alguma coisa com o número 9 porque também o capítulo também tinha 9 capítulos aí você tem considerações finais e bibliografia então a gente tem aqui agradecimento apresentação prefácio aí tem uma fala aqui um epígrafe de Carl Gustav Jung vamos ler o inconsciente é capaz de comunicar-nos aquilo que pela lógica não podemos saber pensemos nos fenômenos de sincronicidade nos sonhos pré-monitórios e nos pré-sentimentos então vamos lá vamos passar aqui mais rapidamente deixar aqui numa posição que permita a gente ver tudo mas vamos passar mais rápido para o vídeo não ficar muito longo vou colocar aqui numa posição melhor para não cansar minha mão então vamos lá aqui vocês tem uma imagem colorida de todos os arcanos maiores ilustrados vocês podem ver aqui vamos mostrar para vocês também no final eles é importante também mostrar que para cada arcano ele tem sentido geral significados despertar interior simbologia aí ele mostra uma tabela com as simbologias associadas à ilustração que ele pediu para a artista fazer eu até nem comentei qual é a artista aqui vamos ver aqui projeto gráfico marco fontes índiceis produção editorial artista acho que está aqui na orelha agora que eu lembrei aqui a artista plástica é a Cristina Martoni ela também pelo que eu li aqui é interessada em tarot conhece tarot estuda tarot tarot cigano etc então continuando aqui então ela tem a simbologia que mostra os elementos presentes nas cartas nas cores o arquétipo associado à carta então os aspectos mitológicos então todas as cartas têm essa abordagem então vamos continuar aqui aqui já mostra os arcanos menores as cartas dos arcanos menores e começa a entrar no conteúdo dos arcanos menores né uma coisa que eu achei curiosa que eu achei curioso que ele tem uma ideia bem interessante porque eu geralmente eu tenho comentado quando eu faço resenha de livros sobre tarot que eu não sou muito fã de separar completamente as cartas da corte das de copo dos naipes não sou muito fã de quando a gente separa os livros separam né as cartas numeradas das cartas da corte porque na hora de a gente estudar da gente ler a gente pode estudar pelos naipes e eu acho que é melhor estudar pelos naipes né mesmo sabendo que algumas vezes não é é interessante separar a interpretação das cartas das cortes e as cartas numeradas como formas de interpretação diferentes porque elas tem formas de interpretação diferentes aí o que é que ele fez para cada naipe ele pegou o a descrição geral do naipe né e isso ele acaba sendo bem rico nas informações aí ele fala das cartas numeradas do naipe e logo em seguida ele mostra as cartas da corte daquele mesmo naipe então o estudo fica sequenciado mas também ao mesmo tempo separado porque ele mostra a forma né abordagem interpretativa das cartas da corte como diferentes das cartas numeradas e isso eu achei bem legal porque acabou ficando didático e atendendo as duas situações tanto para quando a gente estudar ficar mais fácil de consultar quanto também para na hora de interpretar a gente entender bem as diferenças dos arcanos menores cartas numeradas e cartas da corte aí depois ele tem a interpretação e métodos de tiragem né ele mostra os métodos de tiragem como é impossível o livro de Tarot não falar disso pode até não entrar muito em detalhes porque como nós já vimos são muitas as tiragens não dá para o livro mostrar todas depois ele fala dos aspectos práticos para a leitura do Tarot aí fala bastante informações sobre a parte prática da experiência dele tudo esclarecendo dúvidas as perguntas mais comuns relacionadas à leitura do Tarot então veja que isso tudo é em função não só da prática dele utilizando o Tarot como também ensinando o Tarot e as considerações finais ele faz mais uma citação aqui de Carl Jung sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração quem olha para fora sonha quem olha para dentro desperta muito interessante a escolha dessa citação aí ele tem a bibliografia no final que não é pouca as citações bibliográficas dele e pronto é isso agora quero dar uma passada rápida aqui nas cartas mostrar para vocês as cartas deixa eu tirar aqui do aí a gente tem aqui mostrar rapidinho acelerado para vocês verem as cartas os arcanos maiores você vê que ele segue a linha da de segue a linha de Tarot de Marcella na sequência dos arcanos maiores porque ele coloca a força como o número 11 mas as ilustrações de modo geral são inspiradas no Rider Waite terminado aqui os arcanos maiores nós temos os menores o naipe de Ouros o naipe de Copas aí a gente parte para esse outro aqui a gente tem aqui umas cartas complementares de informações aí continuando aqui estávamos no de Copas três de Copas aí tem aqui quatro de Copas e vai por último o de Paus e é isso vamos ler aqui um pouco da biografia desse autor André Mantovani eu preferi ler do livro Tarot Arquetípico que é mais recente é do ano passado então provavelmente está mais atualizado André Mantovani é escritor astrólogo tarólogo estudioso de espiritualidade e do autoconhecimento também é mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo e pós-graduado no outro ele dizia que era pós-graduando e agora que é pós-graduado que significa que ele já se pós-graduou no caso em psicologia analítica em 2008 foi escolhido pela ESO TV uma das maiores redes de televisão do leste europeu para apresentar programas de rádio e TV na Hungria e na Áustria é conhecido em todo o Brasil por ter apresentado e participado de quadros em programas femininos e revistas eletrônicas de grande importância na Rede Globo TV Gazeta Rede TV SBT e Band escreveu livros voltados ao autoconhecimento ao esoterismo e à espiritualidade além de contos e poemas atualmente é colunista do programa Melhor da Tarde com Cátia Fonseca na Band e do site Horóscopo na Band apresenta diariamente o horóscopo da rádio Nativa FM é autor dos livros Os Astros Guiam o Seu Destino Astrologia Prática para Descobrir o Propósito da Sua Vida Baralho Cigano Tradição Teoria e Prática Tarot dos Anjos publicados pela Editora Pensamento Então pessoal agradeço vocês terem ficado até esse momento do vídeo falando sobre esses dois livros muito bons muito úteis para quem está estudando a cultura esotérica tanto o tarot como a astrologia e acho que vocês ganharão muito estudando esses livros aprendendo com o André Mantovani esse trabalho maravilhoso dele bom então espero que tenham gostado dessas informações que nós trouxemos para vocês sobre esses dois livros se gostaram deixem um like se inscrevam no canal e apertem o sininho para que vocês tenham notificações toda vez que a gente tiver algum vídeo sobre assuntos como esse indiquem a outras pessoas também o nosso canal para a gente crescer para a gente formar essa família interessada nesses assuntos e comentem também alguma coisa que vocês acharem válido que acharem pertinente para a gente também começar a interagir mais aqui nesse canal que estou assistindo falta disso acho que isso vai precisar acontecer logo para que a gente possa ter um pouco mais de dinâmica aqui dentro desse nosso canal que eu espero que ele cresça ainda mais agora nessa nova fase então um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto